E aqui no lavatório a gente encontra alguns dos concorrentes já dando os últimos retoques nos animais para a apresentação. Aqui o delanteiro da Reconquista, que era reserva, ficou de reserva na classificatória em Canela e conseguiu vaga para a grande final. Vamos ver se eu consigo falar agora com o Gilson. Gilson, vai dar para arrumar o cavalo daqui a pouquinho e já começa a morfologia. Já, já, já. Daqui a pouco está pronto já. Daqui a pouquinho são os últimos retoques agora e está pronto. A gente vai secar, botar um desembaraçador, embaraçar ela, embaraçar a franja, deixar abrir bem a cola, deixar bem bonito, quanto mais bonita é melhor. Eu estou ao lado de Daniel Teixeira, que aos 12 anos de idade emancipou-se para correr o seu primeiro freio de ouro. Agora, em 2009, ele apresenta sete animais na grande final. Uma paixão que começou muito cedo. Aos 12 anos, Daniel, já tinha certeza dessa aptidão, de que era isso que tu querias para a tua vida? É, o pai começou a criar. Eu tinha dois anos de idade, né? Com quatro anos eu já saía para o campo e tal. E fui pegando gosto pelo cavalo crioulo. Com 12 anos eu corri a primeira credenciadora. E em 94, com 14 anos, eu participei a primeira vez do freio de ouro. Uma das expectativas entre os animais com que tu concorres é senhor de Santa Tereza. Vamos atrás desse bi? É, aqui o nível é muito alto, excelentes animais, tem bastante animais com chance de vencer o freio. A gente chega aqui com chance, né? Mas a gente sempre respeita os adversários e, se Deus quiser, pode dar certo. O principal de tudo é que o freio de ouro é uma fonte de seleção, né? Talvez a mais completa delas. E para ser completa, ela precisa aliar a morfologia à função. Então o nosso cavalo, ele tem que ser completo. Ele tem que ser bom, ele tem que ser bonito morfologicamente, ele tem que ser bem conformado, bem aprumado, ter todos os quesitos morfológicos para executar bem as provas. Dois trios jurados comandam o julgamento dos animais. Um trio para os machos e outro para as fêmeas. A morfologia é muito importante na prova do freio de ouro. Peso geral de 37% da pontuação final do animal. Então isso já demonstra a importância dela para o resultado, né? E principalmente pela seleção completa que o freio de ouro faz. Nós, nesses, em todos esses anos, a raça crioula eu acho que evoluiu muito, exatamente por ter a funcionalidade aliada à morfologia. Inscritos nesta primeira etapa da final do freio de ouro, 96 animais. Os animais se apresentam em categorias machos e fêmeas, isso já desde as credenciadoras já são assim. São avaliados, então, o conjunto, a fila inteira, depois olha-se os aprumos, frente, de lado e de trás. E acaba, então, se dando uma nota, ou essa nota pode ser dada no final, mas a importância é que a gente já forma, no momento do julgamento, já forma uma fila. Já existe um primeiro colocado e, vamos dizer assim, as prateleiras, os cavalos acima de 8 ou acima de 7,5, os cavalos em torno dos 7,5, os cavalos próximos dos 7, para facilitar a avaliação final. Participam desta edição do freio de ouro 96 animais, 48 machos e 48 fêmeas. Animais selecionados em 12 classificatórias, 10 no Brasil, uma no Uruguai e outra na Argentina. Mas nesta reta final, onde estão em jogo tantos interesses, tantas expectativas, como será que fica o coração dos criadores? Sempre é complicado, né? Cada freio é uma história, o coração vai a mil, né? Ainda mais quem já colocou dois estende no coração, tem que se cuidar um pouquinho mais, né? Cercado por familiares, Claudir Weind, freio de prata nas fêmeas em 2007, não esconde a ansiedade. Este ano, o criador tem seis animais com a sua marca na final do freio. Três animais pela própria cabanha, né? E mais três animais do Afixo Malfe por cabanhas de terceiros, né? De outros proprietários. Agora, é uma satisfação também muito grande ver que a sua marca corre na mão de outras pessoas também. Isso dá uma gratificação muito grande. É, principalmente que são cabanhas conceituadas com grandes criadores e grandes jinetes também que vão apresentar esses animais. Agora tá os filhos, sobrinhos, o irmão, todo mundo aqui ajuda na torcida. Existe uma corrente? Ah, existe, né? Não tanto na morfologia, na morfologia é só no pensamento, né? Mas depois, na hora das provas, sim, essa corrente é forte, né? E olha só quem a gente encontra aqui nas cocheiras. Seu Aldo Vendramin, proprietário da estância Vendramin, que está com o Indiana da Escondida, uma das favoritas para esse freio de ouro. Como é que fica o coração esses minutos antes da grande arrancada, Aldo? Bem, Valéria, a expectativa é muito grande, mas estamos confiantes, estamos animados e eu acho que a água tá bem, a água tá bonita. Eu estava ali com o Daniel agora olhando os animais e, enfim, estou bastante confiante e bastante animado. E os últimos dias foram mesmo de fortes emoções. De volta ao Parque Assis Brasil, em Esteio, vamos saber com a repórter Flávia Requião como foi a final da morfologia, a principal exposição nacional que define os expoentes do ano. Pisar nessa pista é o sonho de todo criador. Vencer um grande campeonato é deixar para sempre o seu nome gravado na história da raça crioula. A Expo Inter, cada vez, eu acho que se consolida mais como o maior palco da raça crioula. É, sem dúvida, uma tarefa bastante difícil entrar para uma pista onde existe tanta qualidade nos animais, tanto em fêmeas como em macho. E vamos aos vencedores. Os títulos de grande campeã e melhor exemplar da raça foram para a confiança do Passo Fundo. Criador e expositor, Evaristo Tagliari Neto, cabanha Passo Fundo. É triste falar, né, porque a confiança é uma potrânica que a gente sempre acreditou muito nela, né. Ela teve alguns problemas na estafia que a gente conseguiu arrumar, graças ao Leandro que preparou bem ela. E ela veio aqui esse ano e ganhou tudo que podia ganhar, então melhor que isso é impossível, né. Então, é muito grande a emoção, viu. A égua grande campeã é uma égua realmente de destaque da raça, é uma égua de exceção, é uma égua muito completa. Não tem o que se dizer dessa égua, é uma égua de volume, é uma égua feminina, é uma égua de bons aplumos, é uma égua de excelente, é superior, enfim, é uma égua de muitas, muitas qualidades. A reservada grande campeã foi Gaita Ponto da Reconquista. O título de quarta melhor fêmea ficou com Basca da Patagônia. Criador Expositora, Mariana Telecheia Pinto e Filhos. Cabanha Paineiras, Uruguaiana. Entre os machos, o grande campeão foi Piraí, 1569 do Brasão. Criador Expositor, Paulo Tavares Moglia. Estância Firmeza, Bagé. É um trabalho que pisar aqui em esteio é muito difícil, né? E tu ser consagrado grande campeão em esteio é maravilhoso, consagra um trabalho de anos, não é? Agradeço ao meu avô por ter depositado a confiança em eu administrar a cabanha dele. E esteio é onde se junta todos os criadores, onde se avalia os melhores animais. E ser premiado aqui realmente é muito difícil, o grande campeonato me alegra muito conseguir um dia tirar um prêmio desse. O cavalo grande campeão é um cavalo com muita harmonia, um cavalo com muito equilíbrio, um cavalo que tem um avanço extraordinário, muito correto em todas as suas linhas e um cavalo de excelentes aplomos. O título de reservado, o grande campeão ficou com Caderro da Maior, Criador André Ricardo Souto Maior, Expositor Santo Isidro e Orofino Crioulos, Cabanha Santo Isidro Orofino Santa Maria. Terceiro melhor macho, Viragro Rio Bravo, Criador Expositor, Viragro Agropecuária Limitada, Cabanha Atala Dom Pedrito. E o quarto melhor macho foi Irro Bueno da Reconquista, Criadores Eduardo e Marcelo Telechê Cairoli, Expositores Marcelo Cairoli e Karina Johan Peter. Reconquista Agropecuária Limitada, Alegrete. Reconquista Agropecuária Limitada, Alegrete.